Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente da república em exercício, Michel Temer, fez uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto hoje à tarde. Vamos ao vivo para lá conversar com Paulo La Sálvia, que tem essas informações. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Nesta declaração, o presidente de exercício, Michel Temer, fez dois anúncios. A partir de agora, a Força Série Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de forma permanente para o transporte de órgãos e tecidos para transplantes. No caso de recomendação de uma equipe médica especializada, a aeronave oficial também terá de transportar o paciente para o local onde ele receberá o órgão ou tecido no caso deste transplante. O outro anúncio feito pelo presidente de exercício, Michel Temer, diz respeito à suspensão momentânea de indicações para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. Esta suspensão vale até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei aprovado pelo Senado que estabelece novas regras para o funcionamento dos fundos de pensão e para estas nomeações. Entre elas está a proibição de um conselheiro de um fundo de pensão ter exercido uma atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. Além da publicação de balanços de relatórios anuais por parte dos fundos de pensão e relatórios durante o ano auditados por consultorias independentes. O presidente de exercício, Michel Temer, defendeu que qualquer indicação deve seguir princípios técnicos. Que só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica. E, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. A concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre foi tema de uma audiência pública aqui em Brasília. Os detalhes com Paola de Orte. A Agência Nacional de Aviação Civil fez uma audiência pública hoje para discutir as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre. As audiências nas próprias cidades já aconteceram nos dias 19 e 20 de maio e 2 e 3 de junho. A expectativa é que os investimentos totais sejam de pouco mais de 6 bilhões de reais. Esse dinheiro deve ser usado para melhorar serviços como sinalização, iluminação e acesso à internet, além de outras obras maiores, como novos terminais de passageiros e ampliação das pistas de pouso. Devem ser investidos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais no aeroporto de Fortaleza, 2 bilhões e 200 milhões no aeroporto de Salvador, 887 milhões em Florianópolis e 729 em Porto Alegre. Mesmo com as concessões, a agência pode colocar regras para o funcionamento dos aeroportos. Por exemplo, a ANAC deve estabelecer um preço teto para as tarifas cobradas dos passageiros. Participaram da audiência pública representantes da Infraero e da iniciativa privada. De Brasília, Paola de Hort. O resultado do sistema de seleção unificada já pode ser consultado na internet. Basta acessar o site do SISU. Nesta segunda edição de 2016, o SISU oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deve ser feita entre os dias 10 e 14 de junho. Aqueles que não foram selecionados poderão participar da lista de espera entre 6 e 17 de junho. Participaram desta seleção do SISU os estudantes que fizeram o Enem no ano passado e não tiraram um zero na redação. E as inscrições para o programa Universidade para Todos começam amanhã e vão até o dia 10 de junho. Os detalhes com Thaísa Dias. Mais de 125 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do programa Universidade para Todos, o ProUni. Quem tem mais informações é o diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Vicente de Paula, que conta um pouquinho para a gente. Vicente, há bolsas integrais e parciais. Elas estão distribuídas por todo o país? Exatamente. Estão distribuídas em mais de 901 instituições e em mais de 22 mil cursos, espalhados em todo o Brasil. Quem pode participar do ProUni e como é que é feita a seleção no programa? O estudante brasileiro que fez a edição do Enem em 2015 e que tem obtido no mínimo 450 pontos no exame, além de não ter zerado na redação. Então o que vai determinar se o estudante vai ganhar uma bolsa integral ou uma bolsa parcial é a nota no Enem. Correto. Além dele precisar também comprovar uma renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. E como é que deve ser feita essa inscrição no ProUni? No site do Ministério da Educação, siteprouni.mec.gov.br. Obrigada, Vicente, pela sua entrevista. Lembrando que o prazo para fazer a inscrição termina às 11h59 da noite do dia 10 de junho. De Brasília, Thaísa Dias. Então não deixe para a última hora, né? Hoje é o dia nacional do teste do pezinho, um dos exames mais importantes para recém-nascidos, que é feito entre o terceiro e o trigésimo dia de vida. O teste do pezinho é realizado de graça no Sistema Único de Saúde e pode detectar quase 30 doenças. Quanto mais cedo o diagnóstico de algumas delas, maiores as chances de tratamento e recuperação. E hoje a nossa equipe acompanhou a realização desse teste no hospital aqui de Brasília. Há algum tempo a gente já colhe o teste do pezinho aqui na maternidade do Hospital Universitário de Brasília. A gente colhe esse exame, encaminha o hospital de apoio, no hospital de apoio. Se tiver alguma alteração no exame, eles entram em contato com a mãe via telefone, via assistente social. E se não encontrar nem pelo telefone, nem pelo endereço, eles vão atrás do CPF da mãe, né? Mas de qualquer forma, a mãe, a criança não fica sem o tratamento. O teste do pezinho, ele detecta 29 tipos de doenças, né? Que detectadas nesses primeiros dias de vida, é vital para muitos pacientes, né? Porque já inicia o tratamento de imediato. Gente, o neném pode até chorar, mas ele vai agradecer depois, então não deixe de fazer. A campanha de vacinação contra a gripe atingiu mais de 95% de cobertura. O Distrito Federal e mais 21 estados superaram a meta de vacinar 80% do público-alvo. Segundo o Ministério da Saúde, até agora, mais de 47 milhões de pessoas tomaram uma vacina contra a gripe. A campanha terminou no dia 20 de maio, mas ainda continua em alguns estados e municípios. O Brasil ocupa hoje a nona posição mundial em áreas irrigadas. Para a Agência Nacional de Águas, o país tem potencial para crescer ainda mais e garantir um aumento na produtividade. Água, muita água. É assim, irrigada 21 horas por dia, que esta plantação de milho se desenvolve durante a seca. Típica do Cerrado. A distribuição da água é garantida por um pivô central. O equipamento roda todo o milharal. As 16 torres do pivô consomem, em média, 50 mil litros de água por hectare dia. O resultado é o ganho de produtividade na fazenda do Seu Valdemar. Na mesma área plantada, a colheita de grãos tem sido maior do que na época em que a irrigação era feita por gotejamento. A última colheita foi de 200 sacas de milho, com 50 quilos cada, por hectare. O pivô, a área irrigada, ela nos favorece muito, né? Porque, ultimamente, nos últimos anos, a condição climática tem sido muito adversa, né? E ele complementa a água que falta durante o ciclo da cultura. Vale a pena, com certeza. O retorno, sem dúvida, é certo. Em todo o Brasil, um levantamento feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, e pela Embrapa, com imagens de satélites, identificou, em 2014, cerca de 20 mil pivôs centrais como este, ocupando mais de 1 milhão e 200 mil hectares. A área irrigada é 43% maior que a levantada no Censo Agropecuário de 2006. O estudo identificou pivôs em 21 unidades da Federação e 965 municípios, sendo que 80% deles estão nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. Os 16 polos principais de irrigação por pivôs centrais no Brasil estão nas bacias dos rios Paraná e São Francisco. No Distrito Federal, existem 256 pivôs de diferentes portes. E o interesse de pequenos e médios agricultores por estes equipamentos tem aumentado. Nós devemos ter em torno de 6 mil irrigantes que trabalham com irrigações pequenas, equipamentos com gotejamento e trabalho com horticultura. Na verdade, a procura é grande porque é a forma de se aumentar a renda da propriedade, produzindo mais na mesma área. A Agência Nacional de Águas aponta que o Brasil está entre os 10 países com maior área irrigada do planeta. E o país tem potencial para muito mais. A ANA estima que nós temos 6 milhões de hectares irrigados hoje no Brasil. E existem alguns estudos que apontam até 70 milhões de hectares de potencial adicional. Então, existe um potencial muito grande. Os principais concorrentes do Brasil na irrigação já estão próximos do limite da área possível de ocupar nesses outros países. E o Brasil ainda tem um potencial muito grande para avançar. A gente tem características climáticas bem favoráveis, também características do terreno e de disponibilidade de terras. Nós temos um passivo muito grande no país de pastagens degradadas, que podem ser convertidas para áreas irrigadas. Nós ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e às 8 no Jornal NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí